Direto do Canadá, começa agora mais um Poder Chá! Saudações e sejam bem-vindos de volta ao Poder Chá! Eu sou o Japa! Eu sou o Berg! E convidados nós temos... Andréa, eu! De volta, é isso aí! E... Vim falando diretamente do Oeste caloroso canadense, né? Não, hoje fez muito calor aqui, bicho! Tava 13 graus! É, tava zero aqui, eu posso considerar que estava calor! Programa de hoje, programa 180, a gente vai falar nada mais, nada menos do que... Isso me tira do sério! Vamos aqui, vai ser praticamente um programa de mimimis, né? Isso foi muito bom! Temos bastante coisa aqui para comentar hoje! Comentários em áudio, comentários em texto, comentários ao vivo e muita reclamação! A gente começa vendo... E apenas 30 minutos de programa, vamos nós! Fazer milagre hoje! E a gente vê daqui a pouquinho! E antes, a gente tem que falar dos serviços do Canadá agora e dos seus parceiros! Então você já deve conhecer Dona Andréa Brito, da Energia Finances, que oferece o melhor seguro viagem para você que está vindo passear, ou estudar, ou trabalhar, ou imigrar para o Canadá! Você conhece também Dona Caroline Morin, consultora em imigração, te auxilia em processos de... Tudo, filho! Visto, processo de imigração, conselhos sobre vir, morar no Canadá, tudo! E finalmente, nossa querida amiga Soraya Quirino, da Active Exams, que te prepara e te deixa prontinho para fazer os principais exames de certificação em proficiência na língua inglesa, seja ele o TOEFL, TOEFL ou o IELTS... Eu não posso errar mais... Não errar mais isso não, que a gente vai perder o patrocínio! Nunca mais, nunca mais... E, obviamente, a gente tem o Aprender Francês Agora! É isso aí, é nóis! Estamos aí na batalha, trabalhando bastante nas novidades! É pena porque eu estou me coçando para anunciar, mas eu não posso! Saiba que está vindo coisa muito bacana! Se você curtiu o primeiro... Como é que é? A Season 1 do Aprender Francês Agora, espere a Season 2! Então, para você, exatamente, enquanto você está esperando, você vai lá e se inscreve! É contato, arroba, aprendefrancesagora.com para falar com a gente! Então, você vai lá no site, aprendefrancesagora.com, e entra na nossa lista e põe seu e-mailzinho lá! E a gente avisa você quando tudo estiver acontecendo de verdade! Conheça também outros serviços do Canadá Agora em canadagora.com.br serviços! A gente te espera lá! Lá! Isso me tira do sério! Porque o tema... O título já fala tudo, né? Nós vamos falar hoje sobre mimimis, coisinhas que realmente acabam com a sua paciência, né? Quem quer começar? Eu não quero ser o primeiro reclamão nesse programa, por favor. Então, vamos começar com a polêmica essa aqui. Se você não matar o programa com ela, a gente pode falar, acho que 30 minutos só dele. Tampa do sanitário levantada ou abaixada? Isso causa guerra. Isso causa guerra. Isso causa guerra e isso pode induzir divórcios, inclusive, né? Isso, é. Na verdade, vamos aproveitar que a André está aqui. Toda mulher diz que o homem deixa a tampa levantada. Mas e daí? Para nós a tampa é levantada. Todo homem diz que a mulher deixa a tampa abaixada. E aí? Onde é que nós vamos com essa história? E ó, o negócio é que eu não sou muito representante dessa opinião feminina aí, não. Porque eu penso que se duas pessoas moram na casa, 50% tem direito da tampa levantada e 50% tem direito da tampa abaixada. Olha aí, tá vendo só? Isso aqui é uma pessoa de sã consciência, assim, razoável. Não, mas eu acho que tem bons argumentos para baixar a tampa, assim, né? Porque, cara, experimenta dar um... Coloque um filtro infravermelho ou ultravioleta e dê a descarga na privada para ver o que vai acontecer, cara. Então, isso foi uma coisa que eu comentei, né? Outro dia lá no site. É que eu descobri... É porque eu uso lente de contato, né? E eles falam que o banheiro é um ambiente cheio de bactérias, assim, pelo ar todo e que você... Inclusive, a sua escova de dentes fica exposta e recebe todas essas bactérias que saem de dentro do vaso sanitário se você dá a descarga com a tampa levantada, né? Então, na minha casa, a gente acabou adotando como padrão a tampa, não só o assento, mas a tampa fechada. A gente, em casa, só dá a descarga com a tampa fechada e mantém sempre fechada, até porque, como eu uso lente de contato, eu queria que o ambiente tivesse, assim, menos, né? Não vou dizer mais limpo, mas menos poluído, assim, vamos dizer, menos contaminado, né? O mais estéreo possível. É, mas é difícil, né? Porque banheiro é banheiro, né, bicho? Só esse lance de banheiro... Tem uma coisa... Olha, eu vou começar a ser o cara chato, mas tem um troço que me deixa louco no banheiro é gente que não estende a toalha, não abre a toalha, tipo, joga aquele bolo, assim, pendurado. Eu fico louco com esse negócio, cara. É medônimo. Mas saindo um pouco do ambiente banheirístico, né? A gente pode ir pra outros cômodos da casa, como, por exemplo, cozinha. Cozinha é um outro lugar que começa a guerra também, né? Bastante. Por exemplo, eu sou... Você vai notar que eu tenho uma tendência obsessiva compulsiva aqui, mas... Eu não consigo ver aqueles potes de plástico se não estiverem organizados por tamanho. As tampinhas também estão organizadas por tamanho. A louça dentro da máquina tem que estar organizada também por um lado só. É, eu acho que eu preciso de um médico, na verdade. Eu acho que você tem tempo de sobra, sabe? Eu também acho! Você deve ter, assim, horas e mais horas no seu dia pra ficar organizando na sec... Isso eu ouvi esse comentário lá em direto. Não sei se foi no Discord, ou foi no meu Canadá agora que a gente perguntou. E eu ouvi esse comentário lá das tampas ou das louças, dos pratos colocados na máquina na sequência. O maior primeiro, o menor depois. Qual é a maldita diferença? A diferença é quando você vai tirar. Se você vai tirar, você tem que organizar eles no mesmo tamanho dentro da porra do armário. Então eu já espero que eles estejam na hora em que eu vou tirar eles. Eu faço a mesma coisa com as vasilhas também de plástico. Eu já organizo... Eu guardo já organizado. Não, mas é que tá, ó... As vasilhas de plástico, você colocar tudo guardado bonitinho, como você guarda os pratos, tudo por tipo e tal, eu acho certo porque você... Realmente você economiza espaço. Exato! Esse é meu ponto. Mas na máquina de lavar é uma ginástica, porra! É, eu acho que na máquina de lavar é um pouco mais complicado. Isso é igual o povo que reclama que você bota talher... Misturado. Misturado, exatamente. Que ela não dá postozinho. Eu aqui em casa, eu vou ser honesta, assim, é meio bagunçado. É, porque não sou só eu que boto, assim... Eu... Quando sou eu que coloco a louça na máquina, eu consigo botar mais coisa porque eu faço essa engenharia, né? Na hora de... Tem toda uma engenharia na hora de botar a louça. Então eu consigo organizar de um jeito que cabe bastante louça e ela fica limpa. Mas... Se não sou só eu, se tem mais gente, a Adriana tá botando, ou as crianças, ou... Bicho, não tem como eu exigir organização de todo mundo. Do mesmo jeito, o pote na gaveta de pote, entendeu? Fica bagunça mesmo. Eu sinto muito. Eu aprendi a conviver com ela. Porque ou eu aprendi ou eu ficava louca. Entendeu? E eu tenho uma teoria pra mim, porque eu odeio parar pra fazer arrumação. Então... Ah, sim. O que eu espero que esteja? Eu espero que as pessoas estejam organizadas pra que eu não tenha que parar pra organizar. Sabe aquele dia que você fala assim, nossa, tá tudo mazão na negociação. Não, eu espero não chegar nesse estágio. Nesse ponto a gente concorda. Ainda no âmbito cozinheirístico, outra coisa que eu tenho vontade de desganar a criatura é quando o lixo já tá transbordando, vomitando coisa e a criatura insiste em continuar jogando lixo. Cara, meus filhos fazem isso e a minha esforça de vez em quando. Mas meus filhos fazem isso sempre. Dá vontade de jogar eles no lixo. Isso eu não posso negar. Dá vontade de jogar eles no lixo. Custa tirar a porra do saco. Ainda mais que a gente tem aquele esquema, né? Quando você tem aquele lixo que é isolado, que é um balde de lixo separado, tá às vezes no chão, num cantinho, num local assim, dá pra você pelo menos tentar gerenciar. Mas quando é, cara, como aqui, o lixo é guardado dentro do armário, né? Você abre aquela portinha pra pôr lá dentro. Cara, quando você tira o saco de lixo e você olha atrás dele, tem um monte de papel, de sei lá, de queijo. Porra, quem foi que não entendeu que já passou do limite? Que a partir dali ele só vai cair no chão. É sofrível, é sofrível, bicho. Aqui em casa é mais complicado, porque a gente mora em prédio, né? Então tem que ser um adulto da casa pra pegar e tirar e colocar lá embaixo, entendeu? Ah, você tem que levar ali, né? Você não tem aqueles alçapões que você consegue jogar as coisas? Ah, não. Aqui nesse prédio que eu moro não tem. Alguns prédios modernos, mas tem. Aquilo é legal. Aqui no meu prédio não tem ainda. Mas, nossa, aqui é tão complicado pra separar também o lixo todo que... É mais complicado do que era em Toronto aqui o negócio. Complicado na casa do Massaro. Tem 82 pau de cor diferente. Cara, você tem que ter um PHD em lixo pra poder organizar as coisas aqui. Tem, é incrível aqui nali. O que a gente faz aqui, às vezes, é consultar o aplicativo pra ver qual que é o lixo certo de jogar. É uma loucura, né? Porque é difícil saber. Eu já pensei em instalar um tablet pra isso aqui, só pra poder consultar essas coisas. Mas falando em cozinha ainda, só pra você terminar o assunto. Porque a mesma coisa que me tira realmente do sério é na geladeira quando... Todo mundo, menos eu aqui em casa, vou falar assim, né? Pega alguma coisa que tem que entrar na geladeira, ele encosta ela no começo da prateleira, e aí empurra tudo que tá aqui lá pro fundo, pra deixar aquele negócio na frente, entendeu? Aí se pegar uma segunda coisa, pega a segunda coisa, põe na frente dessa, empurra de novo tudo lá pra dentro. O cara, de repente, some tudo da geladeira. Eu tô tentando visualizar esse negócio aí, não tô entendendo não, Beto. Vou te explicar. Imagina que essa geladeira na prateleira do meio, tem um potinho de azeitona, e o resto do almoço que você guardou num potinho de plástico. Aí alguém foi, pegou o leite, botou no copo o leite pra beber, e aí pega o leite, põe na frente do pote da azeitona e empurra lá pro fundo. Tudo lá pro fundo. Tudo lá pro fundo. O pote da azeitona vai lá pro fundo, o pote da comida vai lá pro fundo. Aí você acabou de chegar nesse mercado, né? E aí vem, por exemplo, com presunto, com alguma coisa, a pessoa pega o presunto, bota na frente do leite e empurra pra frente. Pega o outro e empurra, entendeu? Aí quando aquela coluna encheu, a pessoa vai pro lado, né? Põe ali e continua empurrando. A teoria da prateleira infinita, né, cara? Exato, exatamente. Empurrando as coisas pra trás. E aí, cara, quando enche, o que tá na frente é a última coisa que a pessoa quis colocar. Ah, não necessariamente aquilo que você usa, né? Porque na geladeira tem coisa que você usa. Ah, entendi. Na geladeira tem coisa que você usa, sei lá, uma vez por semana. Tipo, você compra... A gente compra aqueles pós de azeitona do costo, né? Que tem 42 mil azeitona. Você não come a azeitona todo dia, né? Então aquela ali pode ficar lá no fundo da geladeira, você não tá usando o tempo todo. O leite, né? Aquela coisa que todo mundo toma todo santo dia, ele deveria estar mais pra frente. Porque você pega o tempo todo, né? Aí quando você começa a empurrar o presunto, as comidas, o resto da comida, aquelas coisas, tudo lá pro fundão, desaparece. Tem hora que você não sabe mais o que tem na geladeira. Aí quando você quer saber, você tem que tirar toda a geladeira fora pra poder, né? Eu acho que se você fosse morar na minha casa, você ia surtar aqui. Oi, gente. Tudo bom? Eu sou a Biba, também conhecida como Biba Cria. E é um prazer estar de novo aqui participando desse podcast do Canadá Agora. E o que é que é pra gente falar? Uma coisa que tira a gente do sério, uma coisa que me tira do sério é as pessoas que menosprezam, que diminuem o trabalho da mãe ou da dona de casa que não trabalha fora de casa, que só, entre aspas, aqui, né? Que só trabalha em casa. Tem muito preconceito com essas pessoas que ficam em casa o dia inteiro. E uma coisa que eu tô cansada de ouvir, que eu sou dona de casa, né? Se vocês não entenderam ainda, e uma coisa que eu tô cansada de ouvir é quando eu falo no final do dia que eu tô cansada e aí eu tenho que escutar, mas como assim você tá cansada? Você ficou em casa o dia inteiro. Como se a gente ficasse em casa sem fazer nada, né? Então isso é uma coisa que me tira do sério. E esse preconceito vem de todas as nacionalidades, não só de brasileiro, enfim. Vem da família, vem de amigo, vem de canadense, vem de todo mundo. Todo mundo tem esse tipo de preconceito. E a minha resposta, quando me perguntam o que eu faço, eu não falo mais que eu sou dona de casa ou que eu fico só em casa ou que eu cuido só das crianças. A resposta que eu tenho é que eu sou diretora de operações. E essa é a melhor resposta pra mãe que fica em casa e que não faz nada o dia inteiro, né? Então é isso. Obrigada pela oportunidade de ter participado. Obrigada, Massaro e Berg. E um beijo pra todo mundo. E pra quem quiser me acompanhar, eu estou em todas as redes sociais, além do meu canal no YouTube. Todas as redes sociais com o mesmo nome, Biba Cria. É isso aí. Te vejo por aí. Beijo. Olha, mas já que vocês estão falando nesse negócio de neurose, eu lembrei de mais uma de banheiro. É papel higiênico pendurado do lado errado. Ah, o lado errado. Qual é o lado certo? Pra quem existe o lado certo, né? Ué, todo mundo sabe que só existe um lado certo, que é o papel caindo de cima pra baixo. Só esse. Não, mas ele sempre cai de cima pra baixo. Não. Tem, às vezes, a pessoa coloca invertido e eu, durante um tempo da minha vida, eu achava que o certo era o contrário. Até uma vez que eu vi um vídeo explicando por que que o certo era o lado de cima. Peraí, eu tô tentando, agora é a minha vez, tô tentando visualizar um papel higiênico indo de baixo pra cima, não tô conseguindo entender. Não, é que, ó, o rolo, o papel vem da parte de cima e cai na frente e vai descendo pra, 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 normalmente. Ah, sim, então você tá dizendo que ele rola pra frente. Isso, agora tem gente que faz a heresia de fazer o papel rolar pra trás, assim. Isso, encostando na parede pra você rascar, rascar ele com a zinco e tudo, né? Arranca a tinta da parede. Eu fazia assim, eu achava que era mais prático. Daí você encontrou a luz e se salvou agora, né? Aí nós entramos nessa discussão uma vez, eu e o Adriano aqui, daí conversando sobre isso, acho que a Adriana achou um vídeo lá, porque daí é uma discussão louca, né? Você fala assim, gente, vamos olhar na internet, daí você descobre que é uma discussão assim super, que tem muito assunto pra falar. E tem até um vídeo ensinando por que que o certo era ele caindo por cima, daí eu falei, olha, realmente tem razão, funciona melhor assim. Já me disseram uma teoria que quando você, aí, olha, mucanha louca, quando você puxa ele no sentido certo com a frente caindo pra, né, o papel caindo pra frente, do lado que você dobra o papel, você vai, a última parte que o pessoal tocou, ele vai pra parte interna. Nossa, eu não cheguei nesse nível de... Sério? Sério, eu não sei onde foi que eu ouvi isso, mas o cara falando que do jeito que você puxa o papel e vai dobrar, se ele tiver, assim, lá na pessoa botou a mão ali, você enrola ele, ah, não sei, pra dentro é complicado, não quero saber não. Olha, o argumento supremo que eu encontrei por isso daí foi o cara que registrou a patente do negócio de enrolar papel higiênico. E quando ele registrou a patente, o papel higiênico estava correndo por cima, de cima pra baixo. Então, quando eu vi essa patente, eu disse, chega, esse é o argumento finito, ainda falando do papel higiênico, tem outra coisa que eu tenho vontade de matar, é quando você chega ali e não tem mais papel higiênico. Ah, isso é triste. O que implica que a última pessoa que esteve ali viu o rolo acabar e deixou por isso mesmo. Ah, mas isso é a mesma coisa pra lixo cheio, isso é a mesma coisa pra saco de lixo, né, que a pessoa tira o saco de lixo pra jogar fora e não repõe, não põe em outro lugar. Aí quando você vai pôr o lixo que você abre lá, tá o balde vazio, daí você não pode. Nossa, isso é ruim mesmo, concordo. Isso gera karma ruim até, cara. Até eu já fiz isso comigo mesma. Eu sei porque aqui em casa sempre quem repõe o saco sou eu, sempre. Toda vez que eu olho, tá faltando. Não, eu digo lá em Toronto, às vezes eu, né, na correria com as crianças, tirava o lixo, levava lá pro lugar lá do prédio e esquecia de repor. Daí quando eu precisava jogar o lixo na lixeira, tava vazio, daí eu ficava com raiva de mim mesma, né. Oi, pessoal. Aqui quem fala é Cassandra, do Canadá.br. E eu vim contar pra vocês o que me tira do sério. Na verdade, tem um monte de coisa que me tira do sério, mas eu acho que a pior de todas é gente mal educada. E gente mal educada tem em qualquer lugar do mundo, na verdade, né. Não é só porque eu moro aqui no Canadá que eu tô livre disso, não. É aquele espertinho que fura a fila, sabe, que vai entrando na tua frente, ou então aquele que rouba a tua vaga no estacionamento. Eu vou falar que mesmo morando aqui no Canadá eu já passei por várias situações e já tive que brigar por isso, porque também eu não engulo não, viu. Isso me tira do sério, mas eu vou lá, eu reclamo mesmo e não vai ficar por isso mesmo, não. Quem não gosta muito quando passa alguém meio mal educado perto são meus filhos, porque eles já sabem que eu vou reclamar, sabem que eu vou enfrentar. Eles morrem de vergonha, já passaram até situações, coitados, que eu também ficaria com vergonha se fosse a minha mãe. Tipo, alguém querer roubar a vaga do nosso carro e eu entrar na frente, descer do carro correndo, abrir os braços e ficar na frente dizendo que a pessoa não ia entrar, ou então fazer a pessoa sair da vaga e muitas outras coisas. Enfim, pra mim a educação é a base de tudo e gente mal educada não adianta, eu não tolero. Um beijo. Tem uma história de pão amassado no saco de supermercado. Alguém explica? Ah, eu falei isso e acho que foi a Luciana também. Você não sabe o que é isso? Não. Bicho, você vai no supermercado e daí na hora você... Porque o pão, pão de forma, ele é muito macio e fofinho. Se você põe qualquer coisa pesada em cima dele, ele amassa todo. Certo. Então daí, acho que foi a Luciana que comentou que quando ela vai e a pessoa que tá no caixa não sabe organizar ainda, às vezes tá em treinamento, sei lá, né? Ou às vezes é alguém descuidado mesmo e bota de qualquer jeito e quando você chega em casa você vê que o seu pão virou, sei lá, né? Virou farinha, virou... Panqueca. Virou massa. Ela mora aqui ou mora no Brasil? Não, acho que ela mora aqui já. Ela mora em Montreal, Luciana. Cara, normalmente quem empacota o seu próprio saco de supermercado é você mesmo. Então, mas às vezes não. Tem tipo no metro, o supermercado lá em Vancouver, lá em Toronto, o metro eles empacotam. Ah, tá. No metro eles põem... É, eu sei que no provínio eles põem também. Mas assim, eu várias vezes ia pro Walmart e daí eu saía. O que eu fazia de errado às vezes? Eu botava, eu lembrava dentro do supermercado de colocar o pão por cima de tudo, né? Numa sacola. Justo, justo. Só que daí na hora que eu chegava pra colocar as coisas dentro do carrinho que eu ia fazer compra com o carrinho, né? Ia de ônibus. E daí na hora de pôr as sacolas dentro do carrinho eu esquecia. Eu não me ligava em qual sacola tava o meu pão. Too late. E daí às vezes eu põe ela no meio, bicho. E o pior é que o pão é tão sensível assim que qualquer coisa mais pesada que você põe, amassa. E aí eu chegava com o meu pão reduzido à metade, assim, em casa. Que ódio, que ódio. Eu tentava dar aquela desamassada básica, assim, pra conseguir comer, né? Pra não jogar fora, mas é triste. Uma coisa que sempre me tirou do sério, mesmo quando eu ainda morava no Brasil e que deveria ter melhorado, né? Depois que eu vim aqui pro Canadá, tem a ver com a pronúncia errada de determinadas palavras que são corriqueiras na vida de determinadas pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado jargão dentro da minha área de trabalho, eu devo, né? O mínimo que eu devo fazer é saber falar aquelas palavras. E eu vejo algumas pessoas que mesmo entrando em contato com determinadas palavras e com aquela pronúncia todos os dias, ouvindo a pronúncia certa todos os dias, ainda fala errado. E parece que não tem esforço nenhum em falar certo. E o pior de tudo, ainda vai pro YouTube pra falar errado aquela palavra. Não é possível que você esteja falando errado no YouTube pra todo mundo te ver falando errado uma palavra que você deveria saber falar da forma correta, né? Porque, afinal de contas, não é por falta de vezes que você ouviu essa palavra. Então, isso realmente me tira do sério. Me tira do sério, assim, de ficar me arranhando de ódio. Já que a gente tá falando de comportamento aqui, tem duas coisas que são mais ou menos parecidas que me deixam meio louco. A primeira é gente que não dá bom dia propriamente. Eu tenho raiva de gente que tá assim... Tipo, existe um comportamento binário. Ou você passa do lado da pessoa e diz bom dia de maneira audível, ou fique calado. Agora fica aquele murmúrio e faz bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Cara, não fale. Não se esforce pra fazer esse murmúrio. Fique calado. E o outro é gente que aperta a sua... Que não aperta a sua mão. Ele dá a mão e só dá os dedinhos, assim. Aquela coisa frouxa, né? Ah, eu também tenho um mal-estar com isso. Parece aquele pinto mole, assim, que você tá segurando naquele negócio. Não, ninguém merece. Eu vou um pouco além. Além disso, tem aquele pessoal que sabe que você encontra e a pessoa não quer lhe dar aqueles dois beijinhos, né, no rosto. E aí faz aquela coisa assim de... Sabe que encosta no lado do peço? No ar. No osso, na orelha. E encosta o rabo do cabelo daqui atrás. Ou então beija no ar, né? De longe. Sim, então. Putz, eu desvio que isso aí, cara. Estende a mão, fala oi, tudo bem, né? Ou então faz um high five, sei lá, não sei. Eu já tô meio virando canadense nisso daí, assim, pra mim já é esquisito dar beijinho nos outros. Quando alguém vem me dar beijinho, eu acho estranho. Mas o povo aqui faz, o povo aqui, os canadenses aqui fazem, direto. É, aí no Quebec, porque aqui não. E daí, quando meus amigos brasileiros vêm me dar beijinho, eu fico com aquela coisa meio esquisita, assim. Eu dou, né? Pra não ser mal-educada. A única coisa que tem que prestar atenção aqui é que o pessoal beija pelo lado errado. Ah, não, tem o lado certo. Pô, tem, tem. Você tem via. Você tem via pra dar beijo em Quebec. E eu nunca sei qual é. Eu sempre, eu sempre acabo... Não, mas veja bem. Imagina que você tá beijando alguém. Você vira sua cabeça pro lado direito e você vai encostar sua face esquerda no rosto da outra pessoa. Mais ou menos assim, não é isso? Você começa do lado direito? Putz, olha só. Eu já ia beijar na esquerda. Não, 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 não. Não. Você vira a cara pra direita. Sim. Porque é o lado esquerdo que vai encostar primeiro. Ah, não, eu já ia primeiro encostar o lado direito. É o que eu faço. É o meu padrão. Eu vou pra direita sempre. Não, eu vou pra esquerda e daí a minha face direita, a minha face direita encosta na face esquerda da pessoa. Isso. Pronto, ela é igual os caras, é igual a posição daqui, beija ao contrário. Aí quando pega alguém daquela, do nosso lado aqui assim, parece luta de boca, sabe tipo os dois tentando esquivar pro lado do sapo, é que lado vai a cara? Porque vai beijar na boca no fim das contas. Vai beijar, já aconteceu, acontece de vez em quando. Entre brasileiro e estrangeiro. Só não beija de língua. Mas, Saro, só aproveitar o que você falou aí de comportamento, eu queria só voltar antes um pouquinho pra um que eu sei que você gosta de comentar, amassar a parte dos dentes no meio. Cara, essas pessoas não merecem reencarnar, eu devo dizer isso daí, devem ficar no limbo. Quem que pega pó de dente e aperta no meio, por que que faz isso? Eu tenho esse problema, eu sei, eu falei, eu tenho obsessão com o vestido, tenho sim. Mas custa apertar lá do fundo, a pasta já tá esmagada, é só continuar esmagando. Não, pega no meio assim, parece que tá segurando uma marreta, né, o martelo de Thor, o negócio é só de... bem no meio. Aí a próxima criatura lá que vem tentar apertar por baixo, vê todo aquele vácuo no meio do caminho e fica lá. Dois, três, quatro, cinco apertados até chegar a porra da pasta. Isso me deixa amando. É, eu sempre fazia isso em casa, eu pegava assim a minha escova de dente assim e empurrando toda a pasta pro começo, né, pro bico, né, porque sempre ela tava apertada no meio na minha casa. Aqui em casa, todo dia, eu pego ela e vou lá pra ficar ela tampada, eu espremo ela lá do comecinho, lá do fundo e venho igualizando tudo pra o fundo ficar correto e a pasta vem toda pra ponta, pra ficar bonitinha. Tudo louco, cheio de toque. Mas você sabe que hoje, as pastas hoje em dia, essas minagmas são de plástico, né? Isso. Antigamente eram de metal, de alumínio e tal, e eu lembro até que vendia uma, tipo uma chave. Tinha, você enroscava a pasta pra ela ficar enrolando bonitinha. Isso, exato. Eu queria tanto ter um negócio desse. Nossa, aquele negócio da chavinha era muito louco. Puta, aquilo ali salvava casamentos, cara. Porque eu não tinha aquela pasta esmagada no meio do caminho. Era o mesmo princípio, porque eu só queria abrir a lata de sardinha com a bichinha enrolando, não era não? Isso, exatamente. Lata de sardinha. Esse mesmo, esse mesmo. É que a lata de sardinha hoje tá igual lata de cerveja, né? Você puxa aquele linguete e levanta. Isso. É igual latinha de refrigerante, qualquer coisa. Você puxa e sai. Boa tarde, Montreal. Boa noite, Brasil. Bom dia. Mundo! Fala, meus queridos amigos do Pode Deixar. Aqui é o Márcio Ribeiro. E o que me tira do sério, eu não vou conseguir fugir do clichê. É mentira. Eu odeio mentira. Eu não consigo mentir. Eu tenho uma dificuldade terrível de mentir. Eu não gosto de mentira. Sabe? Pessoa que... Até aquelas mentirinhas que a pessoa se finge de boba. Ai, eu não sabia. Ah, eu não fui eu. Eu acho que se a gente falar a verdade, por mais que ela doa, ela dói muito menos do que uma mentira. Eu acho que o que me irrita na imigração é a galera sem noção. Sabe? Você está andando na rua, a pessoa está andando na tua frente, está aquele frio de menos 25, você está doido para andar um pouquinho mais rápido, aí estão andando três na calçada, assim. Sabe? Isso é coisa de quem já está se acostumando a morar aqui, está ficando velho, porque você... No Brasil, lá no Rio, pelo menos, é a coisa mais normal do mundo. Mas aqui, como você está acostumado a pessoa pensar no próximo, né? Andar do lado direito da calçada, deixar a passagem, ou até na escada rolante, ficar ali no cantinho, e você quiser subir, pode subir pela esquerda, porque eu também sou sempre o apressadinho. Talvez alguém se irrite com isso. Mas, pô, andar três pessoas, ou um casal de mão dada fechando a calçada quando você quer passar, isso me deixa desgraçado da minha cabeça. É isso, meus queridos. Um grande beijo para vocês. Quando precisarem, sabe que pode contar. Abraço! Tem uma coisa que eu vivo todo dia, cara, que isso realmente me tira do sério, que é a confusão que o povo faz com elevador. É tão simples o elevador. Você está no elevador de prédio, num centro comercial, onde trabalha 800 pessoas acima da sua cabeça. Quando você chama elevador, que ele desce e a porta abre, a probabilidade de ter alguém no elevador, ela é muito maior do que ele, porque ele está vazio. Sim. Então, custa você esperar as pessoas saírem do elevador para se puderem entrar? Eu aplico a mesma lógica com ônibus, trem, metrô. Mesma coisa. Cara, quando a porta da porta abre, eu queria um dia ver um daqueles encontrão, vou bater os dois assim, pô, voando para cada lado, sabe? Ricochetear, porque fica aquela putaria, aí engole ali o meio, o cara não deixa o outro sair, o outro deixa o outro passar, e isso minimiza a porra do tempo da porta, né? Porque a porta aqui é temporizada, né? É desgracento, é verdade. Aí quando você quer entrar, a porta já está fechando, cara. Isso é uma desgraça. Todo dia que eu fico olhando assim, dá vontade de eu abrir os braços e fazer uma barricada assim, deixa o pessoal sair. É, eu acho ruim quando o pessoal para no meio do corredor assim, tipo, a passagem não é muito larga e as pessoas param e ficam conversando ali, você precisa passar e ou numa porta, né? Puta que pariu, supermercado. A criatura que está com o carrinho, o carrinho é aqueles corredores que só passam dois carrinhos, o cara deixa o carrinho no meio. Atravessado. Atravessado. E fica, eu não sei, o pior é que quando deixa o carrinho e vai andar, anda, vai para um canto, para o cu... É isso que quer dizer, e quando abandona, exatamente. Porra, tira o caminho. Mas você sabe o que eu faço? É. Eu vou passar, aí eu sei que não dá, né? Que o cara está trancando ali o caminho, né? Sim. Aí eu dou uma afastada para o meu carrinho, para a ponta, faço um 45 graus assim e... Pau! Aí eu jogo o dedo. Mas eu bato, assim, eu não encosto em espaço, eu dou uma paulada mesmo, para a pessoa olhar de volta para mim, entendeu? Aí você fala, oh, já me excusa. Que é para ela perceber que ela bloqueou o caminho, aí ela vai desculpar, aí eu sorrio amavelmente. Ah, você não faz aquela de... Por isso que eu dei a porrada no carrinho dele. Você não dá uma de um sem braço e diz assim, oh, desculpe, eu não vi o seu carrinho. Não, de jeito nenhum. É pau mesmo, eu faço e taca. Sabe empurrão de ombro que está no futebol? Mesma coisa. Puta que pariu! Joga ele para o lado ali, aí a pessoa olha, aí eu passo. Eu preciso falar desses três, porque isso daqui vai me corroer para sempre, se eu não botar isso para fora. Mas, redes sociais, por favor, você achou um assunto que você gostou? Não escreva a sigla do Acre, não escreva acompanhado, não coloque três pontinhos, tem um botão no canto que você clica e aparece lá, ativar notificação, turn on notification, não coloque, não escreva a sigla do Acre, por favor. Da agonia, dê um like. Fala assim, redes sociais, a gente falou, redes sociais dá um programa só a ela, né? Puta, nem me fale, cara. A gente tira do sério, na rede social dá um programa só a isso. Dá, dá, dá. E outra coisa também, sendo eu um nerd, pessoas, não é print screen, print screen é o nome da tecla que tem no teclado ali. Print screen, você está tirando um screenshot, não é um print screen. Ah, opa, vou me corrigir então. Agora eu tenho que falar, vou dar um screenshot, como é que eu tenho que fazer? Eu não posso falar, vou dar um print screen. Não, você não vai, você pode dar um print screen desde que você arranque a tecla e entregue a pessoa. Não, não, peraí, 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 calma aí. Você realmente dá um print screen, que é a sua ação de dar lá e puf, apertar o botão. Você dá um print screen. Ali você está apertando. Aí é print screen. O que é errado é a pessoa dizer que ela quer um print screen da tela, aí não pode. Não, aí é de matar. Ah, tá, não, eu falo assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer um print screen, porque eu aperto a tecla print screen. Isso aí é permitido ou isso é proibido? É porque ela é literal. Olha, isso vai pra segunda instância, nós precisamos levar pra segunda vara da decisão. Se você não sabe o que nós estamos falando, nós estamos falando de capturar a imagem da tela, galera, é isso? Isso, é. Eu gostei do Berger, é super chique. Como é que você fala assim? Capturant de... Capturant de... É porque aí é em francês, né? É capturant de... Capturant de... É, capturant... Mas você sabe que você falou de print screen, tem a tradução literal, né? Impression de... Ecrã é tela, tá? Então, impression de... É tradução de print screen. É igualzinho a print screen, mesma coisa. E o pessoal fala aqui, o pessoal fala, faz uma impressão de ecrã, faz aí, faz aí. Caraca, falam mesmo? Hoje eu aprendi. E o português de Portugal, que é ecrã, né? É o ecrã. É, ninguém captura a tela. Capturam o ecrã e te mandam ele pelo correio ainda, né? Cara, antes da gente terminar, tem um aqui que eu acho que não merece comentário, mas eu vou dizer. Alguém comentou e eu acho válido. Gasolina, 5 reais um litro. Sério, realmente eu acho que isso tira qualquer pessoa do sério. Nossa senhora, é de quebrar mesmo. A gente não tá mais lá pra ver, mas quem tá no Brasil, olha, me solidarizarizo com você, realmente demais. Porque, porra, 5 reais um litro. Quanto tá a gasolina aí? Aqui tá 1,30. Assim, a Suprema, a gasolina de mais qualidade, tá 1,30 e alguma coisa no Cusco, a outra tipo 1,12. 1,12? A basicona tá 1,12, 1,17? E aí, massa? Ah, tá mais ou menos meia parada. No Cusco, eu abastei a 1,11 hoje. Hoje, sabe quanto que tava a gasolina hoje aqui? 1,48. É, gasolina é muito caro nesse lugar. Tudo é muito caro nesse lugar. Não é só morar que é caro. Viver é caro aqui. Mas vocês estão do lado de Calgary, cara. Como é que esse troço pode ser tão caro? Ah, então, eu não sei. Eu acho que deve ser porque o imóvel é caro. Eles têm que transferir o custo fixo deles por custo da gasolina, né? Porque não é possível. Tudo aqui é uma fortuna. É, pra terminar, eu gostaria de dizer uma coisa. Viu? Quando a gente ri, a gente não coloca a sigla do Rio Grande do Sul, nem a sigla da Kukusclã. Não é KKKK. Eu não queria já passar ela. Não é KKKK. Agora eu não coloco mais KKKK. Eu só ponho os emojis pra vocês não poderem interpretar KKKK. Pois nunca mais a gente interpretou nada, realmente. É, porque KKKK, pra mim, é a sigla da Kukusclã. Eu começo a ler aqui. KKKK. Pessoas, chegamos no limite desse programa. Deu nossa meia hora semanal. Deu tudo que tinha que dar? Deu nada. Tem coisa roda aqui. Dá pra fazer mais uns quatro programas que a gente anotou. Só com a reclamação... Com a reclamação da gosto. Andréa, cara, é um prazer te ter aqui de novo. Muito bom conversar contigo. Pena que você tá tão longe, né, cara? Pô. Severo. Eu tô esperando o Hyperloop entre Ottawa e Vancouver pra poder te visitar mais rápido. É. É, eu quero ir visitar o pessoal em Toronto. Quero dar uma chegada aí e ver se eu consigo fazer isso em 2018. Porque, ai, como eu sinto saudade desse lado aí. Vamos ver. 2019 tá nos meus planos de ir pra costa oeste. Vamos ver se eu consigo. Ela só não sente saudade do inverno. Eu sinto saudade do inverno. Eu sinto saudade de ver a neve todo dia. Ah, eu também sinto saudade de vê-la. Não de ficar convivendo com ela. Teve um comentário aqui, tem um comentário que a galera falou assim. Você sai um pouquinho atrasada e quando você olha tem aquele meio metro de neve em cima do carro. Você fala assim, vai passar mais 15 minutos. Eu vou conseguir sair daqui. Eu vou conseguir sair daqui e se enterrar o carro da... Lascou-se. Berg, temos um programa mamileiro. Temos um programa e hoje eu não tenho frase, não. Porque na minha confusão de, né, uma coisa que nos tirou do sério hoje. Antes da gente gravar o programa, se você não sabe, eu tive um problema sério com a internet aqui. Passei quase duas horas pra conseguir me conectar da forma decente. Que a gente conseguisse gravar o programa. Então, o que dançou aí no meio dessa história foi a minha frase. Mas temos um programa. Eu posso dizer assim, run, Forrest, run. Essa é boa. Pessoas, muito obrigado pela paciência. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixem de acompanhar a quarta-feira dia de Franklish. Sexta-feira tem drops. Tem vídeo saindo, tem artigo saindo. Tem muita coisa rolando. A gente está com a corda toda. As coisas estão acontecendo aqui. Pessoas, lembrem-se de doar 10% do seu tempo de um podcast na forma de um comentário. Esse é muito bom, esse é muito bom. Muito bom, muito bom. 30 minutos, doa 3 minutos pra escrever um comentário e a gente fica feliz. Rapidinho. Com certeza. Lembrando que a gente está com aquela promoção. A gente está começando a dar... Como é que é, Beg? A gente está dando cartões postais virtuais pra quem estiver escrevendo pra gente. Eu tenho que renovar minhas fotos, encatar as fotos pra gente fazer isso. Lembre que a semana está chegando. Sexta-feira está aí. Pô, senhor. Então chega. Chega de bode-papo. Pessoas, uma ótima semana pra vocês e segunda-feira que vem a gente está de volta com mais um Pode Deixar. Beijo, André. Obrigado. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.